São Paulo é uma cidade-estado dentro de um estado. Você tem que conversar com o governador que vai resolver a participação da Polícia Civil. Essa eu acho vital, como a Polícia Militar no combate direto à criminalidade. A investigação, acho que tem que ficar mais, não como querem mudar agora, com a Polícia Civil. A Polícia Militar já faz um bom trabalho de combate nas ruas, mas a inteligência da Polícia Civil é fundamental. E é aí que o prefeito de São Paulo tem que conversar com o governador do Estado. Tem que conversar com o Ministério Público. Se você não conversar com o Ministério Público, a coisa não anda. A justiça tem que funcionar. Se você não entrar no aspecto da justiça, também não anda. Todos os atores têm que se conversar. E na guarda, o principal problema não é você só aumentar o efetivo. Vamos duplicar o efetivo a um custo de 900 milhões. E a guarda tem uma projeção de verba de um bilhão e meio. Mas você vai gastar 900 bilhões só para contratar a gente? Se a gente parar de roubar, por exemplo, em ônibus, onde está em Evidente, dá para usar. Com mais o dinheiro que a prefeitura recebe, dá para usar. Não só em aumentar a guarda, mas em projetos sociais e outros projetos que a gente tem de moradia também. Outros projetos que a gente tem de extensão de escolas em período integral, só tem 7% de 25% da meta nacional. De aumentar o horário de creche, de aumentar, por exemplo, duas horas a mais, não só nas creches, mas na saúde, nas UBSs, que são fundamentais para o cara entrar no sistema de saúde. Se parar de roubar dentro da prefeitura de São Paulo, com licitações que beiram a barbárie que estão sendo analisadas. Só um cara que é compadre do prefeito recebe 43 milhões de obras, muitas delas em período emergencial, que não tem licitação. E algumas licitações ilícitas. Convênios como aquele Abas, que durante muito tempo ficou dentro da prefeitura de São Paulo, é um convênio criminoso, que quase levou o Witzel à cadeia. Esse é o grande detalhe, entendeu? Agora, se você não impedir que o crime eleja gente para todo tipo de cargo, desde o poder legislativo até executivo em algumas cidades de São Paulo. Se você não permitir que pessoas deem entrada ao crime pelas mãos da lei dentro da prefeitura, você está perdido. Você tem que acabar com isso. E o que sobrar de tanto dinheiro que é roubado ou lavado dentro da prefeitura, dentro do sistema público que nós temos... Não digo a prefeitura de São Paulo, não. Várias grandes prefeituras do Brasil vide o Rio de Janeiro que o Estado, seu Estado, foi saqueado por cinco ou seis governadores que meteram a mão no tacho. Se a gente não parar com essa história do crime organizado aqui em São Paulo e no Brasil, eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil, que não outro. Da Colômbia do Pablo Escobar, que chegou a ser suplente e entrava pela porta da frente do Senado colombiano. Ou o Equador de agora que vive essa situação de extrema insegurança, acossado pelo daco tráfico. Ou a gente para com o bandido ou o bandido para com a gente. De todas as formas.